Eu nunca queria vir a este lugar, mas as minhas escolhas foram limitadas. Chega de deixar aquele like, inscreva-se no canal, deixe um comentário aí quem joga e comenta aí qual patente vocês estão já, hein? Eu estava mostrando para vocês aqui a nova atualização. Então, bora! Galera, comenta sua patente aí, ó, eu estou fazendo live todo dia. E coloca seu ID aí, ó, se você quiser jogar comigo, ó. Vou colocar o ID que eu estou adicionando para jogar, tá? Olha o dragão aí embaixo. Tem um novo mapa que saiu aí. Vou pular na pictória aqui, ó. Galera, você viu as novas roupas que saíram, ó? As novas skins, olha o que ficou. Tem arma nova, tem várias coisas aí. Fica até o final aí, vocês vão ver. Tem novo armamento, nova roupa, novo mapa. Ó, tem essas granades, isso aqui foi no chão, ó. Você usa. Aí, realmente, seu sangue é mais rápido que eu estiver perdendo, entendeu? Aí, ó. Aí, quem estiver aqui em volta aqui, ó, todo mundo consegue, tipo, encher seu sangue mais rápido, entendeu? Tira o cara ali. Tem que passar aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Nossa galera, tem um caralhinho meu Nossa Desculpa aí galera, bora, bora de novo Vamos lá Tô aqui desarmado, vou mostrar pra vocês ali Pra recarregar o sangue aí Se vocês tiverem essa casinha aqui eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês noite em, da noite tem live, vamos em volta das 9, 10 horas, quem quiser participar das lives, galera, só se inscrever no canal aí, fica atento aí, ó. Ó, esse aqui é novo, ó, um chazinho pra gente tomar a água dele, ó, o que ele tinha a água dele é fácil, tudo ele é chave, ó, o drone me seguindo, ó, o drone me seguindo, ó, sai o drone. Galera, comenta aí quanto tempo você joga esse jogo aqui, ó, comecei a jogar pouco tempo. Tô confiando tão, tão, tão no senhor, que eu nem sei o que você sabe, você vê que vem lá, 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 que vem lá. Tchau. 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 Isso mesmo, ó, agora você vai ter que fazer, sabe o que ele, que vai pegar um pedacinho só pra ele e passar bem na bundinha deles, assim, ó, só estimular que ele vai fazer xixi e cocô, porque senão não adianta nada, o leite vai entrar e o leite vai ficar fora, tá londendo, entendeu? Caramba, galera, se viu, vacilo. Galera, vai tirando o dedo no like aí e se inscrevendo, hein, vou jogar outra partida aí, vambora, 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 vambora. Galera, você fica assim, ó, você fica com essa dava aqui no começo do jogo, pra ir atirando nos demais, tá ligado? Eu tô que não tinha, eu não tinha. Agora eu tenho, hein. Bora, 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 pula, time. Sua batalha, seu estilo. É, tá, não tem estilo de jogar, velho, tá, não tem, não tem uma forma de jogar, time. Deixa eu sair ali, ó, pula no posto de comando. Ixi, pulou dois aqui, ó. Isso, vai dar leite de duas, duas horas, mas só um pedacinho de pano, qualquer coisinha. Só você ficar fazendo um circulinho pra você, tá, hein, circulinhos, que ela vai fazer xixi com o porco, entendeu? Galera, já pula. Galera, tem dois caras comigo aqui, se viu? Galera, tem dois caras com o porco, se ela sobreviver, é macho ou fêmea? Vocês viram o que é o dois comigo aqui, ó? Eu tô pouco perto, isso é dois, hein? Ó, já briguei a espada. Então, ela tomou um pouquinho, aí estimula ela no xixi e cocô, que ela vai fazer. Só ficar passando aqui uns 10 segundinhos que ela vai fazer. Xixi e cocô. Família, tem alguém aqui, hein? Mas não tá muito no alto, não? Olha só, ela consegue subir. Tchau. Sobre minha espada A pensar Me resulta Tá travando Nossa É difícil porque Ela que tinha que esquentar ele Pelo menos pra esquentar E pelo menos pra ele mamar Mas assim vai ser difícil É melhor ver que a família pelo menos Tive que correr família Aí ó Isso aqui você aperta Ou você encarrega rapidinho E se você pegar ele e colocar no peito dela Ela não mata Mas é por isso que a gente tá ligando na coitinha Mas ela tá de bom no pé Mas ela não quebra Não tá dando atenção Quando eu coloco ela na caixa Ela tem pé Ela não tenta Para o caso tomar Espadinha tá boa Tá afiada E ela cuidou também Da outra cria Família A gente tá ouvindo aqui A do meu cunhado Que é a gata dele que eu cria Não tá vendo o que faz pra Dar de mamar É bom no de fome De frio Costivado Porque se ela não estipula eles Eles não fazem xixi e cocô Bom no de mamar Por tudo isso É bom no de fome Não temolito Que bom no de fome Quando você deixa essa cara de acelerar ninguém? Vamos lá. Olha, ele tá por perto, mas... Vocês viram ele passando? Olha, ele tá por perto. 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 Tá por perto.